Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sou o Frater Filipe Ayala, pai Filipe de Ogum. Hoje eu tô aqui dentro da casa de meu orixá e decidi vir fazer esse vídeo pra vocês que foi a pedido, uma dica de uma cliente que o tema é Fiz amarração amorosa. E agora? Depois da vinheta. Então, pessoal, começando esse vídeo se você não é inscrito no canal se inscreve, ativa o sininho das notificações curte, compartilha, comenta fica por dentro desse assunto que você gosta tanto que eu sei e venha fazer parte dessa família pra me ajudar que esse canal cresça cada vez mais tá bom? Então, fiz amarração amorosa deu certo e agora? Muitas pessoas têm essa dúvida de como é que vai ser o percurso da amarração amorosa após a pessoa obter o resultado que ela queria. Existe muito essa questão de dúvida se a amarração vai fazer com que seja um relacionamento saudável se a amarração vai fazer algum tipo de efeito colateral negativo na vida das pessoas ou se esse relacionamento não vai ser feliz por conta de uma amarração. Gente, é muito simples o assunto de hoje. Muito simples. Quando você faz uma amarração amorosa você não está forçando ninguém a ficar com você. Isso não existe. Não há essa possibilidade a possibilidade de você forçar alguém para ficar com você. Eu falo muito sobre isso aqui no canal. Vários vídeos sobre amarração amorosa se não for todos. Eu falo sobre essa questão de que o livre-arbítrio não pode ser rompido. Então, existe muito essa força maior aí dentro da espiritualidade para mover e preencher lacunas dentro do emocional de alguém. Para que a pessoa fique preenchida pelo sentimento de amor. O amor a gente não tem como forçar ele a nascer. Ele tem que existir dentro de alguém já. Você quer fazer uma amarração para ele ele tem que existir esse sentimento dentro dele. Pode ser que a pessoa esteja fria que o sentimento esteja adormecido que a mágoa esteja acima do amor. Pode ser. Nessas condições é possível alterar tudo isso para que as coisas fluam para um lado positivo. Mas o amor deve existir ali dentro. Ou no mínimo um sentimento deve existir ali dentro daquela pessoa. E claro ter caminhos. Isso a gente vê em uma consulta oracular porque como eu sempre falo é necessário que você sempre passe por uma consulta primeiro antes de fazer qualquer tipo de coisa. Tá bom? Quando existe sentimento e a pessoa tem aquela questão de estar travada é possível sim destravar e preencher ela para que o caminho ande. A amarração o que ela vai fazer? Eu sempre falo muito que não é nem ritual eu sempre falo muito que a gente é até meio que errado dar esse nome ao ritual amoroso a amarração porque a gente não está amarrando ninguém. Você está fazendo com que aquela pessoa esteja com você outra vez. Quebrando o orgulho tirando muitas vezes as influências que estão ao redor dela preenchendo com coisas boas onde tinha mágoas entre outras coisas. E quando existe sentimentos e caminhos é possível fazer a pessoa voltar para você. Então dentro disso necessita sim ter algo já adormecido dentro dela. Por que eu falo isso para vocês? Porque no momento que essa pessoa volta para a sua vida ela está estou falando pelo meu trabalho como eu trabalho lembrando que eu não sou o dono da verdade absoluta eu estou falando de acordo com o que eu aprendi. Aquilo que eu aprendi é aquilo que eu passo adiante e é aquilo que para mim tem lógica. Dentro dessa questão toda quando a pessoa volta para a sua vida ela volta de uma maneira natural. O ritual amoroso ele só vai quebrar todos os sentimentos negativos que possam estar dentro daquela pessoa e despertar fazer com que surja outra vez um sentimento bom que está ali adormecido mas está ali. Então a pessoa por si própria decide por voltar para a vida da pessoa não porque está sendo forçada e sim porque ela quer voltar ela quer que isso aconteça. Então dentro dessa questão a gente pode sim fazer com que tudo isso seja possível dentro de alguém. Então a pessoa volta porque ela quer não porque ela está sendo forçada. Tá fraterno mas e aí? Fiz a amarração deu certo ele voltou e agora? Como é que vai ser? Agora após o resultado após a pessoa voltar para a sua vida você deve seguir a sua vida normal com ela. Não vai ter essa questão de a pessoa estar por você porque está sendo forçada como eu acabei de falar não vai ser um relacionamento conturbado não vai ter brigas 24 horas seus caminhos em outros aspectos da sua vida também não vão ser fechados porque tem muitas pessoas que dizem por aí que fazer amarração atrapalha toda a vida da pessoa não não atrapalha não atrapalha estou falando por mim não atrapalha então quando a gente faz isso a gente tem que ter consciência de que uma coisa é uma coisa outra coisa é outra amarração amorosa ela vai trabalhar a sua área amorosa não vai envolver mais nada na sua vida apenas isso então é você que vai decidir como é que vai ser a sua amarração é você que vai decidir como é que vai ser daqui pra frente com a pessoa do seu lado a pessoa como eu disse ela volta porque quer então vocês vão sim colar vocês vão ter brigas de casais porque isso acontece muito se as pessoas não conseguem interagir com as suas diferenças isso pode acontecer como qualquer casamento pode acontecer mas vocês vão ter sim a felicidade o amor o carinho do outro outra vez porque a gente vai amplificar aquilo que está adormecido dentro do seu alvo da sua amarração então você não vai ter do seu lado um fantoche você vai ter a pessoa que você ama e aquela pessoa vai ser recíproca com você porque ela também te ama só que antes o orgulho não deixava que o coração falasse mais alto com a amarração isso foi possível então a partir do momento que a pessoa está com você a vida segue normal você não vai ter problemas claro você vai ter as brigas normais porque isso acontece muito vocês vão ter as diferenças mas a vida vai continuar porque a vida a amarração ela traz uma coisa mais natural na sua vida ela traz um relacionamento natural pra você não uma coisa forçada quem dizer que pode forçar alguma coisa está te mentindo porque não tem um ser humano nesse mundo que é capaz de forçar a pessoa a estar com você se ela não quiser a amarração o que ela vai fazer ela só vai dar um empurrão vai amplificar um sentimento adormecido pra que a pessoa sinta a sua falta pense em você a ponto dela querer voltar a ter o relacionamento com você então isso é muito pra mim é muito claro essa questão toda aí da amarração então gente se a pessoa voltou pra sua vida a sua tarefa é fazer com que o relacionamento ele seja estável ele seja bom ele seja saudável pra você evitando crises de ciúme evitando discussões incabíveis evitando aquele sentimento de que ah eu fiz a amarração vou pisar e fazer o que acontece se você pisar e fazer o que você acha bom fazer o que você porque se você pisar em cima da pessoa você não vai ter a pessoa na sua vida a pessoa vai se afastar não pense porque você está fazendo uma amarração e aquela pessoa vai ser seu capacho e você está fazendo o ritual com o objetivo de pisar em cima dele ele não vai vir pra você e se ele vir ele vai se afastar de novo por isso que eu falo eu sempre falo pros meus clientes se você quer fazer uma amarração por quê? qual é o seu objetivo? porque se a pessoa me falar que o objetivo é vingança que o objetivo é fazer a pessoa comer na mão que a pessoa fique de arrasto por ela e que fique pisando não seja pra ter um relacionamento eu nem faço agora se você chegar pra mim e dizer ó eu posso fazer sim porque eu amo eu quero essa pessoa comigo eu quero viver minha vida com essa pessoa e eu quero ser feliz vamos fazer pronto agora se for por ego daí eu não faço gente não faço porque são vidas que estão em jogo vocês compreendem o que eu quero falar? então dentro dessa questão basicamente é isso amarração depois que te der o resultado ela vai fazer com que a sua vida seja natural ao lado daquela pessoa vai despertar sentimentos vai despertar emoções vai despertar desejo por você naquele relacionamento e você só tem que cuidar e cultivar aquilo que é seu porque no momento que a pessoa voltar é pra ser feliz ao seu lado claro né vocês vão ter as divergências óbvio que sim a amarração não vai impedir que vocês discutam mas a amarração não vai permitir que a pessoa saia da sua vida por um caso de uma discussão não vai permitir que a pessoa te troque por outra pessoa claro que não a menos que você peça por isso entendeu? então fez a amarração deu certo viva a sua vida normal ao lado daquela pessoa porque ela vai voltar pra você pra te fazer feliz aproveite esse momento pra ser feliz ao lado dela não pra brigar não pra discutir não pra fazer besteira não pra trair porque se você fizer qualquer tipo de ação que seja contra aquilo que você fez que se você fizer qualquer tipo de situação que gere mais mágoa naquela pessoa que gere tristeza dentro daquela pessoa você vai perder ela então tudo que é negativo em excesso acaba mal então fez a amarração deu certo bora curtir isso aí e ser feliz ao lado da pessoa que você ama porque o relacionamento de vocês vai ser natural tá bom? então esse foi o vídeo de hoje bem rapidinho curte, compartilha se inscreve aí no canal ativa o sininho das notificações manda mensagem se você tiver precisão de uma orientação se você quiser uma amarração verdadeira, forte, poderosa manda mensagem marca a sua consulta porque eu não faço trabalho sem consulta e vamos resolver aí o problema que tá fazendo você ficar aí triste e sem caminhos para que você encontre uma felicidade outra vez tá bom? um forte abraço e até a próxima e aí e aí